Eu tenho... neste momento são 17 vacas e têm todos os nomes. As crias não, os pequenos não. Ainda não estão batizadas as pequenas. As grandes têm todos os nomes. O nome das vacas era popular. Linda, bonita, brilhosa... Ai, agora já tem mais. Agora a minha tenho Joana, tenho Joaquina... Linda e bonita era o mais popular, esses dois nomes. A linda e a bonita. A brilhosa, a fidalga... Se tivéssemos os cornos baixos era a cabana. Se tivéssemos os cornos era a ganchola. Por exemplo, nós o boi é amarelo. E quando tivéssemos o bico amarelo também era amarelo. E o que tivéssemos o outro era o anelo.